Começou a super liquidação dos supermercados Brighton, a maior queima de estoque da história, com descontos de até 30% em ofertas imbatíveis. Manta microfibra casal Ober, R$ 36,90. Kit com três meias, feminina ou masculina, Loa, R$ 9,99. Kit com três calcinhas Trifil, R$ 21,59. E você ainda concorre a 28 iPhones? Aproveite essa super liquidação é só agora no supermercado.